No Momento Esportivo de hoje, vamos atualizar as informações com relação à volta do futebol na Europa e aqui no Brasil. Agora será a Espanha que voltará com suas competições. Explica pra gente, William Lopes. Oi Ana, tudo bem? Muito boa noite pra vocês, ligados aqui no Jornal da Vida. Hoje a gente vai atualizando também essa questão da volta do futebol na Europa. Em alguns lugares a gente já está vendo o futebol sendo retomado, principalmente o alemão, que já voltou, está tendo as suas competições normalmente, claro, com portões fechados e assim será no mundo inteiro, com certeza. Mas a gente também recebe a informação da Espanha, dizendo que dia 11 de junho tudo indica que vai voltar o futebol também num lugar que foi realmente muito complicado com essa pandemia do coronavírus. Portugal também anunciando que vai começar agora no começo de junho, enfim, isso vem acontecendo na Europa. A gente traz aqui pra América do Sul e atualizando vocês também com essas informações, a Comebol voltou aos trabalhos, eu estou falando da entidade, todo mundo já trabalhando e, claro, o próximo passo será as competições que serão retomadas. Aqui no Brasil a situação está ainda complicada, principalmente pelos números, principalmente com relação a essa pandemia, a crescente, a pandemia continua num momento muito difícil, mas tem lugares que a gente está vendo uma melhora. Futebol do Sul querendo voltar agora em junho, eu acredito que o futebol de São Paulo lá pra julho, sendo que a Federação Paulista de Futebol continua priorizando, sem dúvida nenhuma, a saúde. E um racha no futebol do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco querendo voltar imediatamente e até a competição sendo disputada em outro lugar, por exemplo, Brasília. Os dirigentes até conversaram com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, rachou por quê? Os outros dirigentes, Flamengo, Fluminense e também Botafogo, Flamengo e Vasco continuam sendo a favor. E contra estão os dirigentes de Botafogo e Fluminense. Então, um racha que será definido. E a última informação, Diego Souza está recuperado, ele teve coronavírus e voltou normalmente aos trabalhos no time do Grêmio. Então, vamos lá.